A maioria será músico que está aqui, em Nakal. Com a relevância, teremos, eu acredito, a nossa irmã, que não é uma cantora local, mas uma cantora nacional, a Dama Ija, mas outros músicos que vão, portanto, nos deixar felizes naquele dia. Então, nós pensamos, na verdade, em valorizar a nossa cultura local. Sr. Presidente, no ano passado, os cantores da França, algum já reclamaram que não tinha sido tão, talvez, possível no curso das festas? Qual é o que tem a dizer para o presidente? Olha, quando se trata de músicos, nós também entendemos que há músicos que saem de longe, ou mesmo que estão aqui também, níveis de... Mas nós tentamos resolver o problema, de modo que todos saiam satisfeitos e nós ficamos felizes. Se aconteceu no ano passado, eu acredito que este ano não vai acontecer. Olá, família linda! Eu sou a Dama Ija. Estou aqui a gravar este vídeo para desmentir o vídeo que está rolando aí nas redes sociais, que eu vou atuar no vídeo da Renamo, dia da cidade, naquela porta. Isso não é verdade. Nem ligaram para mim, nem me deram dinheiro. E, além disso, eu não sou da Ferlimo. Eu sou a Ferlimo. Portanto, eu não faria isso. Pura mentira. Pura mentira. Eu me deixei a me servir. O que está lá? Para a gente? Diz amor, mas é possível ir. Não, não, não. Oh, é piano. É ché, né? Não. O que está? Não, não me deram. Má vai, né?